PODCAST SAÚDE E SUPERAÇÃO Então aqui a gente vai tirar dúvidas, vai trazer convidados com entrevistas importantíssimas para você e vamos dar boas dicas de treino. Primeiro episódio, a gente vai tirar dúvidas lá do Instagram, abrir a caixa de perguntas e se você ainda não segue, é o perfil TAF, saúde e superação. De vez em quando, abro a caixa de perguntas lá, respondo diretamente nos stories ou trago os temas aqui para o podcast. Então vamos começar logo com a primeira pergunta. Quanto tempo é necessário para eu ficar preparada? Essa questão do tempo de preparo físico é relativa sobre se você já é uma pessoa ativa, se já pratica alguma modalidade esportiva, se já treina. Não precisa ser especificamente para o TAF, mas se você já pratica exercício físico regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. Se você está ou não acima do peso, isso influencia bastante porque tem gente que tem que perder muito peso para já começar a fazer os exercícios de mais impacto. Como a corrida, por exemplo. E também a questão da sua vivência motora. Se você for uma criança que brincou bastante e tem uma capacidade de absorver melhor os exercícios que são passados, porque requerem muita habilidade motora. Lógico que é treinável. Quanto mais vivências você teve na infância, mais fácil vai ser de você absorver o que é passado nos treinos, a parte técnica. Então tudo isso influencia. Uma pessoa sedentária que está acima do peso e não teve uma vivência de exercícios, de brincar, de correr, de saltar na infância, ela leva com certeza mais tempo. Isso eu posso dizer no mínimo um ano. Lógico, se a pessoa estiver muito acima do peso, pode botar mais tempo aí. Já uma pessoa que já está fisicamente ativa, já pratica exercícios 3 vezes por semana, bem regular. Está com um peso bacana e teve uma vivência motora que, se eu for ensinar, por exemplo, natação para ela. Ela consegue pegar mais rápido o movimento porque tem uma habilidade motora, uma cognição muito boa, pelo menos 6 meses. Porque é um tempo que dá para lapidar, corrigir erros, dá para ter uma preparação física com maior segurança. Não deixe para se preparar na última hora. Esse excesso de confiança. Ah, eu já treinava. Ah, é porque eu tenho um peso bom, sou muito leve. Não, eu pego tudo muito rápido. Às vezes você perde um tempo valioso. Então 6 meses no mínimo é um tempo de segurança para quem já está muito bem. Para quem não está, comece a treinar desde já. Não espere para sair o resultado para você começar a treinar. Próxima pergunta. Estou muito acima do peso, 24 quilos. Dá para passar assim? Dá para passar, mas assim não. É necessário você perder peso. Porque se está acima do peso, vai te dificultar em muitas coisas. No caso aqui, perguntou se for um homem. Geralmente, as provas de corrida de 12 minutos, as masculinas, são 2.400 metros em 12 minutos. Então você vai tirar uma velocidade média aí de 12 km por hora. Para quem está acima do peso. Estou falando aqui no caso de massa gorda, não de músculo, né? 24 quilos é uma sobrecarga muito grande nas articulações, nos ligamentos. Talvez seja uma pessoa sedentária por estar 24 quilos acima do peso. Massa muscular que não vai sustentar o impacto de tanto exercício, de tanta corrida. É importante você trabalhar o seu emagrecimento, procurar um profissional da nutrição. Para você gradativamente, quando vai perdendo peso, vai se preparando, perdendo peso e começando a aumentar a intensidade dos treinos. Até você conseguir fazer exercícios de impacto com um peso bacana, evitando chances de lesão. Próxima pergunta. Nunca consegui correr mais de 200 metros. Sempre fico muito cansada. É normal? Olha, é normal para quem está sedentário, para quem está sedentária. Quando você começa a treinar de uma forma programada, onde temos uma organização dos treinos, uma periodização, você consegue romper essa barreira. Agora, se esporadicamente você começa a correr, aí treina hoje, não consegue correr 200 metros. Desiste, passa duas semanas sem fazer nada. Tenta novamente. Não consegue novamente, é porque você não está tendo um planejamento de treinos e você não está tendo continuidade. É muito importante você sempre treinar, obedecendo uma planilha, que vai fazer com que seu corpo rompa essa barreira, recupere, para poder subir de nível. Precisa de continuidade, precisa de insistência e precisa de programação para tudo fluir. Próxima pergunta. Como a corrida prova se estou preparado fisicamente? Segue alguma norma, padrão, etc? Sim, essa corrida de 12 minutos refere-se a um teste de Cooper, que é um teste onde a pessoa vai percorrer a maior distância possível em 12 minutos. Baseado nisso, a gente faz um cálculo, que é para determinar qual a capacidade de absorção máxima de oxigênio daquela pessoa. Então, é um teste que mede a sua capacidade de absorção de oxigênio, sua capacidade respiratória. Esse teste, ele tem tabelas de classificação. Se você for bem minucioso, bem minuciosa, você vai pegar uma tabela que seja para homens, para mulheres, também por faixas etárias. E quando você vai colocar a distância que você percorreu em 12 minutos, vai dar a sua classificação. Ruim, boa, ótimo, excelente, enfim. Nos concursos, é dividido entre homens e mulheres. Alguns aprofundam mais, colocando a faixa etária com a tabela de pontos. Mas, por exemplo, geralmente você pode ter concursos que, para os homens, eles têm que correr pelo menos 2.400 metros em 12 minutos. E as mulheres, pelo menos 2.050 metros em 12 minutos. Na tabela, já fica como ótimo. Próxima pergunta. Posso treinar duas vezes ao dia? Não recomendo. Seu corpo, ele precisa muito recuperar. E essa estratégia de treinar duas vezes ao dia, é uma estratégia muito arriscada. Nos primeiros dias, você começa a treinar, começa a sentir que está rendendo, mas seu corpo não descansa o suficiente. Porque os treinos terminam sendo intensos e precisam de pelo menos 24 horas para você se recuperar. Então, se você treina de 12 em 12 horas, sendo bem preciso mesmo, ao longo da primeira semana, você vai acumular um cansaço tão grande que você perde em rendimento. Já fiz essa estratégia para pessoas que estavam muito em cima da hora e é muito difícil dar certo. Você pega uma pessoa sedentária, estava estudando, estava sentada muito tempo parada. Ela não tem capacidade de se recuperar e nem de absorver tudo aquilo que é passado durante o treino. Porque não é só a parte física, mas tem a parte motora, tem o fator psicológico, tem o tanto que a pessoa vai conseguir dormir para poder se recuperar. Porque se você estiver até muito cansado, você não consegue se recuperar direito, nem dormir direito. É uma estafa geral. Então, recomendo sempre que você treine antes para ter tempo do seu corpo se recuperar direitinho. Treina uma vez no dia, 24 horas ou 48 horas de descanso. Treina novamente. Então, ao invés de você querer fazer tudo em um mês, você joga tudo para 3, 4, 5, 6 meses e faz com mais tranquilidade e mais segurança. Portanto, não recomendo dois treinos ao dia. Deixe seu corpo descansar. Os três pilares para o sucesso do seu treino são treinar bem, de forma organizada, programada e constante. Se alimentar bem. Recomendo bastante que você procure um profissional da nutrição para poder traçar o seu plano alimentar. E descansar. Nosso corpo precisa recarregar as baterias. Se você não descansa, você já não rende no próximo treino e você começa a ter uma perda de rendimento absurda. Começa a perder no ponto que você começa a desanimar. Começa a ficar mesmo triste. Chega no treino já desmotivado. Última pergunta. Depois que eu passo na corrida, devo continuar correndo? Seguinte. No protocolo do teste 12 minutos, você deve continuar na pista até os 12 minutos. Se você já atingiu a meta da metragem, 2.400 metros antes dos 12 minutos, você pode continuar caminhando. Não saia da pista, a não ser que o avaliador diga, ó. Você passou, pode sair da pista. Mas, geralmente, o que acontece é que todo mundo corre. Quem passou, quem não passou, vai ficar na pista, caminhando ou correndo até completar os 12 minutos. Quando o avaliador optar, você para, fica esperando ele medir quantos metros você fez, que ele vai contar o número de voltas e medir quantos metros a mais da última volta você fez. Então, se você fez 2.400 metros, fez lá 6 voltas na pista, que a pista tem 400 metros, e caminhou mais um pouco, ele vai medir, ó. Você fez 2.510, aí vai ordenar. Passou, tá apto, pode sair da pista. Se você sair da pista antes dos 12 minutos, mesmo tendo feito a metragem, pode ser considerado abandono da prova. Tem no edital dizendo que você não pode sair da pista. Bastante atento a isso. Por ouvir das dúvidas, não saia, a não ser que você conclua a metragem e o avaliador diga, pode sair. Aí, com a autorização do avaliador, você sai. Se ele não disser nada, completou sua metragem, sobrou tempo, fica caminhando até ele apitar, até encerrar. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do primeiro episódio, fiquem ligados lá no Instagram, TAF, Saúde e Esperação. Compartilhem também, marquem os amigos, mandem para os amigos, e aguardem suas perguntas também nos próximos episódios. Então, fique ligado que a cada 15 dias, a gente vai postar um episódio novo, trazendo o máximo de informações possíveis para você. E se você quiser começar a se preparar desde já, conheça o nosso site, saudesperação.com.br. Temos lá um curso especial para você. Até mais!